Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge da BGG2 e hoje eu tô aqui com um novo quadro de frente com a BGG2, com o Arnie Marçano. Acertei o nome? Oi? O Arnie, acertei o nome? O Arnie. O Arnie, é, tô falando o Arnie, não tem acento. É, é o Arnie. Designer ali do Sapotagem, do Space Cantina, foi um sucesso tremendo na plataforma Kikante. Vamos fazer algumas perguntinhas aqui. O Arnie, o Arnie, como você começou no hobby? Quando começou? Comecei em 2007, lá no Rio de Janeiro, encontrei pela internet pessoal, tinha uma meia dúzia de pessoas jogando e fui na casa de alguém, aí eu conheci. O primeiro jogo que eu vi montado na mesa moderno foi o Dessint. E aí já me apaixonei pelo jogo ali, porque o meu primeiro, o primeiro jogo que eu joguei foi o HeroQuest, quando criança. Até antes de War, Monopoly, engraçado isso, mas foi. Com oito, nove anos já estava com o HeroQuest lá. Então o Dessint me lembrou muito. E aí eu busquei conhecer mais esse mundo aí dos jogos modernos, e aí conheci Porto Rico e tal. O primeiro jogo que eu joguei, na verdade, foi o Twilight Imperium 3. Já comecei com o pé na porta. Oito horas de jogo, nove horas de jogo que demorou, oito pessoas. E assim, se eu não fosse para gostar, eu abandonava ali, né? Mas não, continuei. E aí conheci cada vez mais jogos e também consegui presenciar o crescimento do hobby no Rio de Janeiro, ali. Tinha muito pouca gente jogando. E aí começaram os eventos públicos, o Castelo das Peças, primeiramente, né? Alguns outros eventos e aí a gente viu o público crescendo. Isso foi bem legal. E quando é que você pensou assim, cara, eu vou ser designer de jogo? Eu, na verdade, já fazia jogo desde criança. Fazia uns jogos de corrida lá. Mas assim, não tinha muito conhecimento de jogo. Então fazia uns jogos meio toscos lá. Mas eu sempre gostei desse negócio de fazer jogo. Tanto é que a minha graduação foi matemática. Aí eu fiz, no meu projeto final, três jogos educativos matemáticos. Então já tinha feito jogos de tabuleiro antes de entrar no hobby. Isso foi 2003, 2004. Final de 2004. E foi bem legal. Eu gostei muito de fazer, né? Do desenvolvimento de fazer jogo. E aí quando eu entrei e comecei no hobby, eu já de início, 2007, 2008, já comecei com meus projetos ali. Não apresentava muito para ninguém porque não via como. As pessoas já estavam começando a jogar jogos feitos e não queriam jogar playtest de um jogo que nem sabia se ia ser publicado, né? Não tinha empresa, não tinha nada naquela época. Era só mato, né? Era só mato, exatamente. O Fel gosta muito de falar isso, né? Só mato. Então, ficava guardando meus projetos lá, nas pastinhas do meu pendrive lá. Fazia as regras no Word. Sempre gostei de fazer primeiras regras. E depois o protótipo. Aí comecei a apresentar os protótipos para amigos e coisas do tipo. Mas foi para a frente quando eu entrei na mansão. Tem um grupo lá de desenvolvedores de jogos lá no Rio de Janeiro, que a gente se reúne toda quarta noite para jogar os jogos que a gente está fazendo um do outro, dar pitaco. Ah, faz por esse caminho. Traz na semana que vem assim para a gente ver como vai funcionar. E realmente deu muito certo. Tanto é que vai sair o Dai 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 agora, que também é cria lá da mansão, do Cacá e do Rômulo. O Peter também tem ótimos jogos lá. Vai fazer o Top Mage, que deve sair também. O Leandro Pires também é da mansão, o autor do Rock and Roll Manager. Então, assim, a gente está com um grupo bem legal que se reúne frequentemente. E o Sapotage e o Space Cantina também são crias da mansão. Eu apresentei lá, eu e o Fel. E a gente testou muito, exaustivamente, antes de apresentar para o público em eventos. E, assim, foi o meu, assim, minha vontade de fazer jogos, desenvolver e tudo mais foi cada vez mais crescendo, fazendo parte desse grupo e vendo também outras pessoas criarem jogos lá no Rio. E qual foi o primeiro projeto, assim, que você colocou? Está na mansão? Você se lembra? O primeiro projeto mesmo é um projeto que ainda não saiu. Vai sair. Vai sair, exatamente. Que é um jogo de ser diplomata. Pô, que legal. E eu estou ainda vendo como vai ser. É, inclusive, um dos meus próximos projetos que eu quero jogar lá para a mansão, para o Playtest, continuar, porque eu meio que interrompi ele para fazer o Sapotage e o Space Cantina, de ser diplomata e, provavelmente, eu devo jogar um lance espacial nisso aí. Aí, assim, apresentei o jogo, só que interrompi porque aí já surgiu a ideia de fazer o Sapotage, que antes de ser Sapotage era tribos, então era ambientado como tribos indígenas. Depois a gente mudou o tema e aí ficou bem mais divertido, né? Era um tema mais sério. Sapinhos, né? Exatamente. Mas aí o tema ficou divertido, a mecânica já estava lá também bem montada, então a gente já fez o jogo. E aí depois, posteriormente, veio o Space Cantina. Você fez muitos projetos com parceria, né? Com o Fel. Você pensa em continuar assim, lançar agora só o Arne Marçano? E o que você acha com relação a esse tipo de trabalho com parceria, ele é interessante para os novos? As pessoas querem fazer design? É mais fácil? É mais complicado? É assim, tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Fel, ele se mudou para São Paulo no meio do nosso desenvolvimento de Sapotage, por exemplo. E aí a gente teve que fazer o jogo falando com o outro, longe. Às vezes ele vinha para o Rio e aí a gente testava o jogo também, a gente falava muito por WhatsApp, a gente fala muito por WhatsApp também. E tem esse lance da distância também, que às vezes atrapalha. Mas assim, tem aquele negócio de duas cabeças que pensam melhor que uma, né? E assim, independente se você assina um jogo sozinho ou não, você ter um coletivo que te ajuda é essencial. Então, ter um grupo de desenvolvimento por trás e tudo mais, ninguém faz um jogo sozinho. Eu estou com os projetos de assinar sozinho o jogo, esse da diplomacia, por exemplo, e alguns outros esquemas aí, mas é diferente. Eu gosto de trabalhar dos dois tipos, tanto com parceria quanto sozinho. Legal. Você teve provavelmente muito não, muita porta fechada no começo. Como é que você fez para superar isso? Isso. Assim, é persistência, né? Eu tenho, por exemplo, 13, 14 projetos que estão incompletos. Lógico que tem que ser testados e tudo mais. Mas muito vem disso, né? Porque você mostra, aí as pessoas ficam, ah, não, mas não está bom. Porque as pessoas acham que, ah, o jogo vai sair, você está apresentando pela primeira vez na vida e o jogo tem que ser 100%. Não é. É um trabalho árduo de um ano de desenvolvimento. O sapotagem demorou quase um ano e é um card game simples, né? O Space Country não foi um ano e meio. Então, assim, é... Se você quiser fazer um jogo equilibrado, um jogo... Você vai ter que tomar um tempo, toma um tempo seu. Tanto de playtest, equilíbrio das regras, cartas e coisas do tipo. Então, eu ficava abandonando muito o projeto meu e começando outro, começando um novo projeto. Então, é por isso que eu cheguei a 13, 14 projetos agora. E agora que eu estou fazendo, estou voltando a muitos deles... Tanto de setor finais, né? Exatamente. Eu estou voltando muito a esses projetos antigos para colocar para o papel, colocar para o... Vamos playtestar de novo. E, assim, é o que eu sempre falo. Quando você vai colocar um playtest em um jogo seu pela primeira vez, provavelmente vai ser horrível. A experiência, né? A não ser que, assim, você seja um gênio e já acerte ou tenha muita sorte de, ó... Pá, colocou o jogo, pô, já está quase... Deu liga, né? Deu liga, exatamente. Mas, não. Normalmente, você vai ter que acertar o jogo. Ó, essa mecânica não deu certo, eu vou para outra. Não sei o quê. O tema... O tema, eu achava que ia ser divertido, mas não é. Eu sempre gosto muito de pensar no tema antes e ir ajeitando as mecânicas conforme o tema, porque eu acho que ajuda muito. O tema ajuda muito ao jogo. Mesmo eu sendo mais da escola euro e que muitos euros falam que, ah, não, o tema não tem importância. Você quer fazer mais jogo abstrato, né? É, não precisa ligar para tema, no lance da mecânica. Eu acho que o tema ajuda muito, inclusive, no euro. Então, tem uma riqueza maior de detalhes. Mesmo as pessoas que só gostam de euro, talvez vão gostar mais do jogo tendo um tema bem implementado. Então, eu penso muito por esse lado. E agora eu estou voltando a esses projetos antigos meus e quero ver se eu consigo jogar eles para frente. Falar sobre o Space Cantina, né? Ele foi um puta sucesso no Kikant. Talvez seja o financiamento com maior sucesso, porque financiou 100%. Todos os bônus foram liberados sem nenhum patrocínio. Você esperava esse sucesso todo e o que a você atribui, né? Porque teve um retorno muito bom para o Space Cantina. É, a gente, logicamente, não esperava tanto sucesso assim. A gente sabe que foi um trabalho árduo, foi um trabalho que demorou muito tempo. A gente queria fazer um jogo bastante equilibrado. E é um jogo que é difícil equilibrar, porque, assim, são 100 cartas. Você tem poderes assimétricos, restaurantes. Então, assim, para equilibrar isso é muito difícil. Então, a gente precisou... Eu fiz uma planilha com todos os restaurantes, as cartas, o que é para tentar equilibrar. Eu gosto disso, né? Eu sou matemático, eu adoro essa parte de contas, assim. E, assim, ver se todos os restaurantes estavam ganhando um certo número de vezes, a probabilidade. Foi muito legal. Tem tudo isso. Eu gosto, é um minigame para mim fazer isso. E aí, a gente sabia que, pelo trabalho ter sido tão árduo, tão demorado, assim, e a gente ter se dedicado a ele bastante tempo, que, assim, a gente estava querendo ser recompensado, né? De alguma forma. Eu estava imaginando, assim, pô, o jogo tem grande chance de sair mesmo. Mas eu estava falando isso. O jogo tem grande chance de sair. Mas nunca imaginava que fosse superar tanto, assim, né? A meta. Todas as metas, assim. E, assim, financiamento coletivo é isso, né? Você joga o seu projeto para ver se sai. Porque, realmente, o Space Cantina é um projeto caro. É um projeto com muitos componentes. Então, assim, não dava para sair de forma direta como foi a sapotagem. A sapotagem é um card game, mais simples. Então, assim, a editora consegue apostar mais, consegue ter... É um custo mais baixo. Então, ela consegue ter uma aposta melhor de fazer uma venda direta dele. Para jogos mais complexos, a nossa saída é o financiamento coletivo. Até, pegando por esse ponto, há um tempo atrás, teve uma discussão lá na BGBR, né? Na Board Game lá do Facebook, né? Board Game Brasil, né? Sempre tem treta-feira lá, né? Ah, sim. É, sempre tem. Um ou outro, né? E aí, teve algumas pessoas que reclamaram porque teve lojistas que estavam vendendo o Space Cantina, na versão Kikant, e aí conseguia vender até barato, dando desconto, né? Até dá para entender porque algumas pessoas não entendem isso que você acabou de falar. Ah, o financiamento coletivo é uma plataforma para tirar o jogo do papel e virar uma realidade. Acham que é uma pré-venda, que já está pronta e, ah, eu comprei aqui, eu tenho direito a esses bônus de outras pessoas? Não. E acaba que isso atrapalha. Lá fora, isso já está meio que mais amadurecido, né? Sim. Tanto que grandes empresas, como Minion Norte, muitas já colocam no financiamento coletivo. Você, como designer, né? Você acha que essa é a melhor forma, realmente, de tirar do papel esses jogos que você falou, que são complexos, com muitos componentes? E como é que, até para passar para o pessoal um pouquinho, como que vocês pensam na hora de você fazer primeiro a bonificação e trazer também os lojistas, são as pessoas jurídicas? Porque são eles que vão ali, vão dar realmente mais dinheiro do que uma pessoa física. Às vezes, eles têm lá, assim, ah, com 3 mil você vai ter 20 peças, né? É muito difícil, por exemplo, eu chegar, ah, eu quero 20 peças de Space Cantina, para eu vou dar de presente de Natal. É muito difícil isso acontecer. O que você acha desse ponto? Antes de explicar isso, eu gostaria até de esclarecer um ponto, que, assim, muita gente confunde, né? Eu, como game designer, assim, eu não tenho nenhum vínculo com a Ace Studios ou qualquer outra editora. Legal. Eu tive o prazer, a sorte, sei lá, de lançar dois jogos, os meus dois primeiros jogos pela Ace Studios, essa portagem de Space Cantina. Mas eu não sou sócio, não decido, não decido nada, assim. Muita gente me pergunta como se eu fosse um dos sócios da Ace. Verdade. Mas, assim, não sou. Agora, eu acho muito importante o financiamento coletivo para tirar esses jogos que, assim, são praticamente impossíveis de alguma editora apostar. Se a editora não for muito grande, você pega uma Devir, uma Galápagos, ela tem cacife para investir num jogo e, eventualmente, ter até algum prejuízo e compensar com algum outro jogo. Agora, pega uma editora menor, como, por exemplo, a Ace Studios, ela não vai ter cacife para bancar um jogo complexo, como Space Cantina de componentes e tudo mais, de uma vez. Então, eu acho super importante esse planejamento do financiamento coletivo para pôr o jogo na mesa de todo mundo, alcançar um grande público e mostrar para outras editoras maiores, até lá para fora, que, ó, temos um jogo pronto. Porque uma coisa é o jogo pronto e outra coisa é o jogo protótipo lá, que não foi lançado e que, assim, as editoras vão ficar, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, assim, o financiamento coletivo mostra para o público que, ó, esse jogo tem futuro. Esse jogo, olha só, olha o pessoal que está investindo nele, que está apostando nele, que está gostando de jogar, que está comprando e ir para um futuro lançamento, uma futura tiragem maior. Então, assim, o financiamento coletivo é para ajudar o projeto a sair do papel. Então, assim, eu vi muita gente comentando, nessas polêmicas todas de Facebook, ah, se eu soubesse, eu esperava o jogo sair para comprar depois. E se o jogo não saísse? Não ia comprar. Não ia comprar, exatamente. Teve também a polêmica lá do lojista que vendeu mais barato. É aquele negócio, até onde eu sei, uma editora não pode chegar para um lojista, ó, você tem que vender no mínimo por preço X, não pode. Se o cara comprou o jogo e quiser vender ele a R$1, ele vende. O prejuízo vai ser dele. Então, assim, não existe esse negócio de tabelar, de combinar o preço de jogo. Se existir, assim, eu acho que não é certo. Não é nem ético, eu acho. Eu também acho. Isso é opinião minha, tá? Opinião nossa. Exatamente. Então, assim, logicamente os lojistas que puderam comprar aquele pacote lá de 15, de 15 jogos de uma vez, 10 jogos, agora não me lembro como foi no financiamento, comprou mais barato, logicamente, comprou para aquele preço que estava lá no financiamento e poderiam colocar o preço que quiser. Um lojista, um, decidiu colocar um preço até mais barato, né, que estava lá no, acho que R$189. Era, acho que foi isso. Era até, era mais... E pagando à vista também. É, pagando à vista e ainda assim era, era mais, era só um pouquinho mais barato, acho que era R$10,00 mais barato. Era, pouca coisa. E eram, e ele comprou o quê? 12 cópias, 15 cópias. Ou seja, se a pessoa, a pessoa que falou, ah, se soubesse, comprava depois, teria que ter a sorte do jogo sair, teria que ter a sorte de conseguir saber que o cara ia vender barato. E se o cara não quisesse vender barato? Teria que ter a sorte de ser um dos 15 que comprou. É, eram poucas unidades. Por quê? Porque as outras lojas que compraram agora estão vendendo um jogo bem mais caro. Verdade. Então, assim, ele teria que ter a sorte de ser um dos 15 que comprou R$10,00 mais barato. Será que vale a pena tudo isso? Na minha opinião, acho que não. Então, é isso que as pessoas acho que devem pensar antes de afundar uma iniciativa, alguma coisa, e as pessoas não pensaram muito. Por isso que eu também não entro muito em polêmica, porque, assim, acho que não vale tanto a pena também. Eu acho que o lance é trabalhar e botar o jogo no mercado. E o futuro? O que você pode dizer aí? O que está vindo de novos jogos? Seus projetos? Você já falou que vai sermos diplomatas. Mas qual é aquele que é o senhor? Esse aqui está no forno, já está saindo o protótipo. Daqui a pouco vai vir um novo jogo aí do Armin. Eu estou com os projetos, eu não posso falar de um, assim, é um projeto que eu estou fazendo um meio cooperativo, semi-cooperativo. Então, é, estou... Porque, assim, eu sou muito fã do Stanley Kubrick, o diretor de cinema e tal, e ele fez um filme por gênero. É legal. Cada filme dele é um gênero diferente. Então, eu tenho essa ideia de, quem sabe, fazer um jogo de cada gênero. Bacana. Eu não sei se eu vou conseguir também e tal. Mas, é... Bem, um card game, um euro eu já fiz. É claro que, como eu sou da escola euro, né, a minha preferência é por euros. Mas, assim, nada impede de eu fazer outros jogos de outras... Vai sair um party game no ano que vem, que eu já fiz, inclusive, para uma empresa agora. No começo do ano, já fechei um contrato. Mas, é mais para outro tipo de público, né? Jogo moderno, é mais para um público mais que não se liga mais nos jogos modernos, né? Mas, é um party game, ou seja, já é mais um gênero. Tem três já lançados. Vai sair, vai sair. Mas, isso para o ano que vem. E, estou com um outro projeto que eu ainda estou vendo se eu vou fazer um jogo de dedução ou se vai ser um jogo mais voltado para um euro com um leve toque de dedução só ou se vai ser uma dedução mesmo. Ah lá, o nome da Rosa, do Stefan Feld. Que legal. Que eu adoro, né? O Stefan Feld é meu maior ídolo. Gosto também dos jogos. Bom, Warninho, eu queria agradecer. Warn, pelo amor de Deus, estou errando aqui. Mas, vou deixar isso na edição. Eu vou editar, não. Vai ficar engraçado. É, né? Queria agradecer muito aqui a sua disponibilidade. Ele tirou um tempinho aqui que a gente vai daqui a pouco jogar um pouquinho de jogo ali. Agradecer imensamente mesmo. A gente quer que sucesso para você mesmo, assim, que você consiga lançar todos os jogos aí que você quer por tipo, né? Eu tenho o Sapotage, acho ele fenomenal. Até já falei que eu vou fazer todas aquelas variantes. É muito bom, gente. Você que não jogou Sapotage, jogue. A partir da terceira, você vai ver como esse jogo, ele é muito, muito estratégico. A curva de você gostar dele só vai aumentando. Ele é fenomenal. Todo mundo que já jogou o Sapotage, adorou. Eu adoro jogos de vasos. Ah, é muito bom. Então, foi uma inspiração também com vários jogos de vasos que eu uso. Tichu, Ternetais. Jogos que, às vezes, o pessoal do Brasil não conhece ainda, mas que é muito sucesso lá na Europa, por exemplo. Beleza. Ah, aqui vai ter que editar, entendeu? Vai ter que editar. Beleza. Que estamos. Não tem problema. Queria agradecer aqui a Ludotec. Ele disponibilizou esse espaço aqui para a gente gravar. Novamente, agradecer o Arne aqui. Acertei o nome dele. Desejar sucesso mesmo. E aí, logo mais, a gente vem com mais entrevistas. Quando o Arne voltar aqui em Brasília. Você vem muito em Brasília, né? Eu venho. Já é a terceira vez que eu venho no ano. Três vezes por ano, mais ou menos, eu venho. Eu esperava isso para esse cantinho. Ele não trouxe para jogar. Olha só. Pois é. Ainda não estou com ele, mas até o final do mês, com certeza. Acho que o pessoal, todo mundo vai receber aí. A gente faz aí uma tarde de lançamento, noite de lançamento aí, pelo menos, Rio, São Paulo, Brasília. É, qualquer Brasília no meio. É, qualquer Brasília aqui. Beleza, gente. Obrigadão. Um abraço, hein? Valeu, gente. Tchau. Tchau.